Meu vieno é embaçado. Vocês preferem que eu faça stream com a voz de ET? Com a voz de Kid? Ou com a minha voz? Ou vendendo pamonha? Dá pra vender pamonha também. Pamonha, pamonha, pamonha. Tomei mate? Mentira. Ai, velho. E o sol nos queima vivos. Dá uma focada no game aqui porque eu fico muito distraído. Exótico e pique. Mano, pode só aclarar o game, velho, hein? Mano, na moral, mano, eu fiz tudo certo, velho. Ele tá errado, Tristana. Relaxa, você jogou demais. Não foi culpa sua. Mano, meu ADC tá fumando pedra, tá ligado? Nossa senhora, que cara bom, né? O cara é bom, não pode falar mal das pessoas, né? O cara jogou demais, né? Só chegou um pouco atrasado ali pro duelo. Esse game aqui eu tenho tudo pra ficar tiltado, velho, xingar meu bot. Tudo, 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 tudo. Eu tenho tudo pra estragar a live e ficar só parado assim, xingando a Tristana. Mas eu vou manter o controle. Vai, mano, mata o cara aí, velho. Nossa, valeu, hein? Jogaram muito, rapaziada. Todo viewer quer ver seu streamer ser pai, né? Agora dá o prime pra comprar a fralda e ninguém dá, né? Fica regulando. Nunca vi. Oh, é ele, chat. Pode avisar, pode avisar que é ele. Boa, Pyke. Me botou no game. Mano, deve ser mó da hora, né? Você vai lá, ser streamer, faz um filho. Aí você fica fazendo tipo IRL, assim, criando o filho. Oi, gente, bom dia. Acabei de acordar, vou dar café da manhã pro meu filho e depois vou levar ele pra escola. É, agora eu vou levar o meu filho pra natação. É, agora eu vou brincar de virar meu filho de cabeça pra baixo. Agora eu vou preparar os sucrilhos do meu filho. E é isso, conteúdo diferenciado. Ai, é tipo um jogo, assim, criar o filho, tá ligado? Tá a hora, né, velho? Pink galã de cinema. Ah, obrigado. Obrigado ou não, né, velho? Disse apenas a True. Amor, eu tô vendo que você tá me dando exposed aí no chat. Se puder ser humilde aí, tamo junto, tá? Se bem que é bom, ensina pros nerdola aí como o atacante joga no ataque. Pode falar, vai. Conta, conta. Vai camisa 10, né, família? Mas você tem que explicar pros caras que, porra, ele tem o quê? O olhar cativante, tem o bom papo. Não é só ficar as cantadas, a bola fora. Tem todo um enredo por trás do Chesca Deler. Pimp joga fácil. Joga fácil. Meu Deus. 10 e faixa. Ó o bot trolando. Mano, a Irelia assolou o Harold. Não acredito. Ha, ha, ha. Seu arrombado. O cara simplesmente roubou minha galinha, velho. Vou levar o colega aí. Ué, esse tempo aí. O cara queria sair na foto. Muito bueno, muito bueno. Hasta la vista. O cara chegou lá. Boa porra! Pega a doença e continua indo pra academia. Fdp narigudo. Que doença é o caralho? Não peguei doença não, porra. Foder, velho. Minha saúde é de ferro. Ah, é o Pimpas, porra! Chupa seus filha da puta! É ele, caralho! Pimp, pimenta, from Brasil, motherfucker! É, é, é! O cara é brabo, o cara é bom demais. Joga fácil, camisa 10. Os caras tão achando que, porra... Pelo amor de Deus, né, velho? Respeitar a mediana, né, velho? Ó, vai ter Drake. Tem Harold e vai ter Drake. Jogador caro não comemora. Pelo amor de Deus, até o Cristiano Ronaldo, quando fazia gol, arrumava o topete. A parada do CR7 é que ele não bebe coca, né, rapaziada? De resto, tá aí. Falou, padrinho. Caralho, que cara pica. Esse bloco vai na céu dos caras, né? Eu vou roubar. Ih, não vou, não. Falou. Esse bloco é meu, amigão. Aquele grumbo ali também é. Pimenta, amor, o Will tá no chat. Ele disse que vai cobrar o Royal em Santo André. É? Ô, Will, aproveita aí, mano, e dá um sub, caralho. Porra, o maluco faz medicina, rico, e não escorrega um Prime, velho. Ah, não vai ter rolê pro Will, não, se não der o Prime, velho. Porra, tá de sacanagem, velho. Primezinho, velho. De leves. Pelo amor de Deus, ô, Will. Ei, na moral, Will, escorrega o Prime, tio. Senão, se bota na estralar. Ô, ô. Pior que não vai dar tempo de fazer o Harrow. Ô. Nossa, olha só. Calista boa. Jogador caro esse aí. Vai ser ele ao Fenebas? Não sei, não sei qual que é o nick do Fenebas. Qual que é o nick do Fenebas? Vai passar os 800 pontos hoje? É a meta, né, papai? Eu já encontrei o Pimp no rolê aqui em Santo André no Supra. Caralho, mano, faz tempo, hein? Pior que eu acho que eu fui quantas vezes no Supra? Uma ou duas, velho. Caralho. Ele deve ter sido em 2017. 15. Sei lá, velho. É o Fenebas? Uh. Nossa. Fui bazucado. Nossa. O pai que tem útil. Caralho. Que tristana boa. Worth. Pimp, eu já até trombei numa balada em Osasco. Era balada gay. Nunca fui pro Osasco. Balada gay já fui, já. Já fui em Recife. Vocês já ouviram essa história, né? Fui eu. Rakim. Juqueira. Picoca. Cami. E mais tava. O Mix tava, eu acho. Milon tava junto também. Mano, o Rakim... Mano, sai louco. Os caras causaram nesse rolê, velho. Yoda não foi. O Yoda não foi, pô. E mais tava. O Cami não tava com nós. O Cami tinha ido sozinho. Mas nós tomou ele lá. O Yoda e Yoda não foi. O Yoda tava namorando naquela época. Desde quando começou suas tosses? Ah, tem um tempo, né? Que eu vinha tossindo aí, né? Qual que é aquele site de votação que vocês usam? É... É... Ai, puta. Esqueci, mano. Strawpool. Eu nunca vi uma live que o Pimp não tossiu. É, tá foda, mano. Snoop Menta. Qual é? Grão Master, velho? Tá pegado aí? Tá, mano. Meu primo é muito babaca. Deixa eu ver. Nossa. Nossa, diamante. Tá pegado aí? Moleque joga arão o dia inteiro, velho. Ó, o GG19. Ele jogou uma flex. Uma flex. Uma flex. Uma flex. Aranara. Acho que é aquele tipo exemplo da família que, mano, criminoso, tá ligado? Passar um comercial, família. Voltamos em breve. Eu vou jogar New World. Vou ter que jogar, né? Tchau, tchau.